Olá, boa tarde pra você! O Tarde Demais está no ar! E olha gente, nós temos tanto compromisso todo dia que às vezes a nossa memória acaba falhando, né? A gente esquece uma coisa aqui, uma coisa ali... Pois é, mas calma! Calma porque este programa oferece um teste de memória todas as quintas-feiras de graça, com emoção, com diversão e com o direito a matar a saudade também. Muito bem minha gente, olha a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa, já falei isso várias vezes pra ela, ela tem um coração enorme, ela tem um coração gigante. Ela passou aqui pelo SBT, dentre vários programas ela fez reportagem para o jornalismo, fez reportagens para o programa Bem Na Hora e hoje ela é mamãe e continua sendo uma pessoa maravilhosa, trabalhando bastante. Acho que ela nunca trabalhou tanto na vida dela, porque ser mãe dá trabalho, não é? Viviane Santos, vem pra cá! Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Viviane? Como é bom te receber aqui? Graças a Deus! Como é que você tá? Ah, eu tô bem, graças a Deus, tô muito bem. Como você disse, virei mãe, então tô com a minha agenda bem lotada, mas é uma delícia, é uma delícia. O Felipe já tá com seis meses. Seis meses? E só cresce, cada dia é uma fase diferente, cada dia é uma novidade e ele sempre se desenvolvendo e dando muita alegria pra gente. Ele já apronta? Já apronta um pouco, né? Você deixa ele um segundo assim sozinho, a hora que você vai ver ele tá pegando a cortina e comendo a cortina, então não pode dar muita bobeira com ele não. Muito bem! Ah, tá passando foto! Pois é, olha ele aí. Agora, Viviane, falando da sua vida profissional, quanto tempo você ficou aqui no SBT? Olha, eu fiquei quase 10 anos aqui no SBT, né? Quando tava pra completar 10 anos, eu saí do SBT. Nossa, quase 10 anos. E já tem dois anos que eu saí do SBT, o tempo passa muito rápido. Graças a Deus, deixei muitos amigos aqui, né? Hoje eu tô matando um pouquinho a saudade do pessoal, mas foi um prazer trabalhar esses 10 anos aqui, eu aprendi muita coisa e, assim, realmente deixou saudade no meu coração. Por isso que, de vez em quando, tem que passar aqui pra dar, pra cumprimentar todo mundo, pra dar um beijo em todo mundo e matar a saudade. Você que não passa, não, que você vai ver. A gente quer ser, te dar um abraço, você é maravilhosa. Como é que é ser repórter? Olha, ser repórter é uma paixão e é uma aventura, né? Porque você conhecer pessoas, você conhecer vidas diferentes, né? Você ouvir histórias diferentes, poder contar isso pro público de casa, é assim, não consigo nem descrever. É, assim, realmente incrível. Eu amo, sempre amei fazer reportagem e sair pra rua. Faça chuva, faça sol e a gente gosta mesmo de contar a história das pessoas. Muito bem, Vivi. Então, assim, você sabe que aqui a gente costuma dar uma fuçada nos nossos arquivos, né? Ai, meu Deus. Mas, no seu caso, não são arquivos nem, assim, tão remotos, né? É um arquivo até recente. Mas eu queria muito que você olhasse ali pra câmera 2, porque ali naquela telinha você vai ver algumas das suas participações em programas aqui do SBT. Olha só, Vivi. Vamos lá. Por meio da internet, seu Nivaldo passou a conhecer melhor a técnica de plantio direto na palha e decidiu investir no método que prometia uma proteção maior do tomate. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou nesta semana um decreto de redução do imposto sob circulação de mercadorias e serviços ICMS para o setor calçadista do estado de São Paulo. A exposição será realizada de sexta-feira a domingo. Mas quem vai falar melhor sobre este assunto é o presidente do Lions Club de Guararapes. Nós estamos na cidade de Andradina, interior de São Paulo, para conhecer um colecionador de objetos antigos. A arte que educa, ensina o caminho do bem e afasta da violência. Vamos conhecer agora as atividades realizadas na Fundação Casa de Arassatuba com os adolescentes. Gentileza é tema favorito no nosso programa. É por isso que nós estamos em Birigui para contar mais uma dessas histórias de gente que gosta de fazer o bem. Muito bom! Ô, Rona, palmas para a Vivi, claro! Obrigada, gente! Para os carinho, para... É relembrar tudo isso, né? O que você sentiu aí no coração agora? Ah, uma emoção muito grande, porque é uma paixão, né, fazer reportagem. Quando a gente vê assim, é muito lindo de ver. A gente fica realmente com o coração quente. Bom, Vivi. E a mão? Deixa eu ver como é que está a mão. Porque... Ah, não está muito gelada, não. Então, tá ok por enquanto, mas como eu disse para você nos bastidores... Eu ia perguntar isso agora, né? A minha memória não está muito boa, não. Não é possível! Eu estou jovem com a memória ruim. Ô, Vivi, mas calma, a gente pode ir te ajudando aqui de alguma forma ou de outra. Você não pode dar dica escrachada, mas se a gente pode dar uma ajudadinha, a gente pode. Ah, eu preciso. Antes de começar, nós vamos relembrar quais são as regras do jogo da memória. Coloca aí! Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais para casa. Bom, Vivi, o seu grande objetivo está aqui na minha mão. Ai, meu Deus, eu quero esse troféu. Eu quero levar para casa. É, então, colocar lá no rack da sua casa, na estante, não é? Boa! Esse é o seu objetivo, Vivi. Mas para isso, você viu as regras, não é muito fácil. Não, não é muito fácil. Só que eu vou te falar uma coisa. Como nós somos bonzinhos, nós vamos pedir para que você olhe aqui para o telão. Porque durante cinco segundos, Vivi, são aqueles cinco segundos que podem mudar tudo. Ai, meu Deus. Para melhor ou para pior. Nós vamos mostrar o gabarito do jogo. Olha aí no telão, Vivi. Olha lá o ratinho na ponta. Olha aí o aquilo ali. Ai, caramba, é rápido mesmo. Quem reclama que é rápido está com a razão. É muito rápido, mas tem que ser, né? Pescou alguma coisa? Ai, acho que sim, foi tão rápido. Então agora vamos começar o jogo antes que a Vivi esqueça. Primeira rodada. O que você quer primeiro aí, Vivi? O número um. Número um. Quem está no número um? Foi a quem eu vi também, primeiro. Ratinho. Muito bem, ratinho. Se você virar por aqui, 19 ou 20. Ai, pelo amor de Deus, você vai começar com o sofrimento. 19 ou 20, quanto você quer? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou no 19. Abre o 19 para a Vivi. Ratinho. Viva. Viva. Primeira rodada, já fez um ponto. Já virou um par. Gostei, Vivi, gostei. Segue, segue que você está indo bem. Segunda rodada, vamos lá. Tá. O 20 agora. Vamos abrir o 20. Você viu que mais ou menos estava por aqui. Quem que é aqui? Deixa eu ver. Mira. Mira Filizola. A Mira. Deixa eu ver onde está a Mira. Eu estou sentindo que você não sabe onde está a Mira. Será que é o 10? 10? É. Você tem certeza? Você está certa disso? Não. Não estou certa. Mas você quer que abra o 10? O 10. Abre o 10 para a Vivi. Não. Olha, mas valeu a confusão, porque as duas estão com a pose igual praticamente, não é? Com a mão assim na cintura. É verdade. Patrícia Abravanel está no 10. Mira Filizola está no 20. Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer disso. Terceira rodada. Vamos abrir um 9 agora. 9. Vamos lá. Ah, esse gato. Vamos ver. Abrindo, hein? Eu estou no 9. Que coisa, não é? Agora, onde está o outro eu? Boa pergunta. Ai, pelo amor de Deus. Vamos lá para o 15. 15? É. Muito bem. Terceira rodada, hein, Vivi? Quem está no 15? Sou eu? Não, é a Jéssica. Jéssica Tavos está no 15. Lembra que eu estou aqui no 9, perto do Ratinho e a Jéssica está no 15. Ainda não tem ninguém perto da Jéssica. Só a Jéssica que no 15. Segue, Vivi. Quarta rodada para você. As coisas reagem. Você precisa reagir agora. 24. 24. Quem está no 24? Eliana. Ai, meu Deus. Onde é que está você, Eliana? Eliana, a amiga da Angélica e amiga da Xuxa. Onde que está a Eliana? Meu Deus do céu. Onde está a outra, Eliana? Vamos lá para o 4. 4? Vamos ver se vai lá em cima. Isso aí. Abre o 4. Celso Portioli. Está fácil. Olha, eu vou te falar uma coisa, Vini. Pode fechar o Portioli do 4. Pode fechar a Eliana do 24. 4 e Eliana. Eu vou te falar uma coisa. Por enquanto, você não está indo bem, mas você está abrindo muitas cartas diferentes. Então, lá na frente, pode ser que você comece a acertar uma seguida da outra e consiga correr atrás desse início não muito bom. Certo. Boa sorte. Agora, a gente vai para a quinta rodada, Vini. Vamos abrir o 13. 13. Abre o 13. Ah, eu já abri esse? Mário Bros. Olha, Mário. Mário Bros. vai estar amanhã aqui no fone de carteirinha. Ai, meu Deus. Ele está por aqui, não está? Mário? Eu acho que você não abriu, Mário. Não abri ainda? Olha, se você abriu, a minha memória está pior que a sua. Não abriu. A voz do além disse que não. É só você não ir em nenhum que você já foi, que aí você descobre, às vezes, um Mário na sorte ou pega uma outra pessoa aí para saber onde está. Ah, vamos no 22, então. 22. Você tem certeza? Acho que não, patrão. Mas abre o 22 para Vivi. Luiz Barreto, nosso diretor geral aqui do SBT Interior. Muito bem. Meu Deus do céu, tá bom demais. 22 Barreto, 13 Mário Bros. Respira. Calma, respira. Contrai. Você contraiu, não contraiu. Mas, filho, como é que é? Não é? Então, agora contrai de novo, que o negócio vai estar pegando para o seu lado. Ai, vamos no 21 agora? 21, boa. Meu Deus, você está pegando carta nova. Não aparece. Parece que não tem as cartas aí. É um de cada. Um de cada? Não é possível isso. Vivi, faz a tática de virar um que você não virou ainda. 17. Boa. Abre a carta 17 para a Vivi. Ah, eu já tinha... André Mello. A André Mello também acho que não tinha aparecido, hein? Não? Não. André Mello no 17. Danilo Gentili no 21. A gente está indo para a sétima rodada. Está difícil, está difícil. Mas ainda é possível melhorar a sua situação. Vamos no 23 agora. 23. Abre a carta 23. Esse já apareceu. Esse já apareceu. Onde você está, meu amigo? Ah, não é possível. Será que eu lembro? Será que é o 10? 10? Tem certeza? Ah, onde que está, meu amigo? Eu acho que você foi para a região certa ali. Então vamos no 10. 10? Eu falei região, hein? Não bote a culpa. Vai ver, está no 9. Não. Qual que você quer? 9 ou 10? Você quer o 10? 10. Eu não lembro nem de ter... Vindo lá do 9. Você perde carro no supermercado? Ainda não. Ainda não. Então tá bom. Carta 10. Vamos abrir. Ah! Não é possível. Não é possível. Será que é o 11? Não fez par. Vamos entender sua situação. Que negócio está crítico, hein? Tá. A gente está indo para a oitava rodada agora, meus queridos. E olha o telão. A gente só tem um par virado, que foi o primeiro que você fez, né? Na primeira rodada, que foi o ratinho. Que foi o ratinho. Vamos lá. Vamos para a oitava rodada, devido? Tá. 20. Bom, a carta 20. Pode abrir. Mira Filizola. A mira, eu acho que já tinha aparecido e era essa mesma. Ah, tá. Eu não tinha virado outra. Vamos no 3, então. Boa. 3, eu acho que você não virou ainda. Você tem certeza? Quem sabe o que você faz aí na sorte. Abre a carta 3. Jessica Tablas. Você já apareceu. Você já apareceu, Jessica Tablas. Vamos no 15 agora. 15. 9ª rodada, né? É isso? Carta 15. Opa! Jessica Tablas. 3 agora. Carta 3. Boa! Oh! Tem que sentir. Ai, Vivi, muito bom. Bom, a gente vai para a décima rodada agora. Estamos chegando na metade do jogo. Mas agora você já sabe, a gente tem muita gente aqui, ó. Você já sabe que eu estou aqui no 23, né? Aham. Você não se lembra, mais ou menos, né? Então pode ser bom para você isso. Boa sorte, Vivi. Vamos abrir agora o 11. Carta 11. Pode abrir. Eliana já apareceu. Eliana já apareceu. Vamos abrir o 21? Será que é o 21? 21? 21. 21. Abre a carta. Opa, peraí. Calma, não abre não. 21, 21, 21. Vamos no 21. Tomara que seja Eliana. Ai, meu Deus. Ai, não é. Danilo Gentili. Ai, eu sei que ela está por aqui, gente. Calma, Vivi, calma. Vamos analisar a situação. A gente chegou na metade do jogo, né? Já foram 10 rodadas. Faltam mais 10 rodadas. Mas ainda tem coisas para acontecer no programa. Então vai com calma, respira fundo e segue o seu caminho, Viviane Santos. Vamos no 22. 22? É. Abre a carta 22. Luiz Barreto, já apareceu. Ah, meu Barretão. É, 6. Abre a carta 6. Vamos para uma que eu ainda não abri. Opa! Patrícia Abrava Nel está na carta 6. Não fez par com o Barreto. Feche os dois. Eu vou rapidinho para você não perder o fio da meada aí. 9. 9? Abre a 9. Eu! Ah, você! Eu já apareci, Vivi. Meu Deus, onde você está? No 23. Abre a 23. Ah! Não vai ser por minha causa. Se você perder, não vai ser por minha causa. Segue o baile, que eu estou gostando. Você pegou uma engrenagem aqui, décima terceira rodada. Tá. Vamos para o 17. 17. Abre o 17. Andréa Mello. Andréa Mello. Andréa Mello. Será que eu abri de novo o Andréa? Será que eu abri de novo? Ai! O 12, será? 12. Ai, vamos, né? Abre o 12. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, eu sou do Santos. Silvio Santos. O patrão. Você errou. É, patrão. O negócio não está muito fácil para o celular. Olha, Silvio. Assim não dá. Calma, Silvio. Vamos fazer a décima quarta rodada antes de ir para o intervalo. 4. 4. Abre a carta. A carta é 4. Celso Portioli. Ele já saiu. Meu Deus, mas está difícil mesmo, hein? Que coisa. Gente, não lembro. Não lembra? 22. 22. Eu acho que você errou. É o Barreto, meu Deus. É o Barreto. Gente, olha, eu vou sair daqui. Eu vou prescrever uma visita ao médico. Não está fácil, não. Mas, Vivi, a gente vai para o intervalo. Calma que ainda tem as cartas. As cartas podem te salvar no final. O intervalo é rapidinho e a gente volta com o desfecho do jogo da memória. Ou o jogo da falta de memória de Vivi Anson. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais. E agora é aquela hora que eu mais amo. Vou tomar meu café. Calma aí. Calma aí. Gente, é bom demais, pessoal. Fala a verdade, não é? A pausa para o cafezinho é um excelente momento, não é? E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Vocês já provaram o café rosa? Hum? Gente, ele é encorpado, tem um aroma espetacular. E o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo. Na hora do meu café, eu sempre escolho o café vó rosa. Gente, é verdade. Eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, já coloca o café vó rosa no carrinho. E depois me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café vó rosa, aroma e muito sabor numa só xícara. Vivi! Depois a gente vai tomar cafezinho para conversar sobre a sua participação aqui no programa. Mas agora a gente precisa continuar o jogo da memória. Vamos lá. E eu acho que você estava falando de coisas aqui. Eu acho que você pode... Você tem chance ainda. Pois é, né? Vamos... Acho que você tem um raciocínio aí que pode dar certo. Então, vamos lá. O que você quer agora? Eu quero a número 6. Número 6. Aliás, essa carta 6 fez você acertar eu. A minha par, minha dupla. E o 10. Boa, carta 10. Acho que você acertou. Patrícia Abravanel. Aquela hora que você ia virar o 10. Aí eu estava pensando aqui comigo. Vira o 9, vira o 9, vira o 9. Vira o 10. Mas vamos seguir, Vivi. Qual que é a rodada agora? A décima sexta rodada. Vamos ver o que tem no 8 ali. 8? Acho que você vai abrir o 8, hein? Opa! Barreto! 21 ou 22 agora? Barreto. Abre o 22. 22. Barreto! Eu falei! Chegou uma hora que vai dando certo. Vamos seguir, Vivi. Está no caminho certo. Isso aí, patrão. Vamos para o 7 agora. 7. O que tem aí no 7? Danilo Gentili também já apareceu. Já, Danilo. Você está no 20 ou no 21? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê você? Vamos para o 21. 21? Não sei. Abre o 21. Ah, ai, foi. Eu falei, eu falei. Chegou uma hora que a coisa começa a acontecer. Qual que é a rodada agora? Décima oitava, Vivi. Vamos que dá. Já está acabando. Vamos que dá. 5. 5. Andréa Melo. Você também já saiu. Acho que está aqui. É um 17. Abre o 17. Abre o 17. Aê. Olha, eu não sei. Acho que a energia foi para o seu lado agora. Décima nona, penúltima rodada. Vamos lá. Ai, vamos para o 4. 4. O Celso. Olha, acho que não apareceu o outro. Só esse. Eu acho. Só esse? Eu acho. Vê o 2. 2. Boa. O que tem no 2? Mira, filizola. Mira, mira. Chegamos na última rodada. É isso? 20ª rodada. 20ª rodada, Vivi. Vamos ver o que vai acontecer. Só para eu ver. Vamos lá. 20ª rodada, Vivi. Mira, filizola. Acabou de aparecer. 2ª rodada. 2ª rodada. Mira, filizola. Acabou de aparecer. Muito bem. Aqui a gente falta 1, 2, 3, 4 pares. Ainda tem bastante. Vivi, você tem 4 pares para fazer e eu acho que você não vai conseguir, porque o máximo de chances extras são 3. Puxa aqui o envelope. Pode ter nenhuma, 1 ou 3. Puxou essa? Essa. Deixa eu abrir para você aqui. Ah, verdade. Isto. Vamos ver como é que está a sua sorte, Vivi. Segura aí, Brasil. Olha aqui. 3! 3 chances. Nem sei se eu virei para o lado certo, porque até cai o envelope. Vivi, acelera. Vamos ver. Às vezes você vai ficar só com 1 aí para o final. O 14. 14. Está com sorte, Vivi. Celso Portioli. 4. Abre o 4. Celso Portioli. Primeira chance extra. Segunda. Vamos lá. 16. 16. Silvio Santos. Silvio Santos. Ai, Silvio, onde é que você estava mesmo? 12. 12. Silvio Santos. Última chance. Vai ficar por 1, meu Deus do céu. Vamos lá. 11. 11. Eliana. Ai, Eliana, meu Deus. Onde é que está você, minha amiga? Eu achava o 13. 13. Abre o 13. Ah, não é. Não é. Ia ficar por uma. Ia ficar por uma. Vivi, foi no quase. A Eliana e o Mário Bros. não deixaram você levar para casa. Abre o 13, o 11, o 18 e o 24. Só para a gente saber. O Mário, o 18 e o 13. O Mário estava aqui. E o Mário estava aqui. É, o Mário estava ali. Vivi, foi maravilhoso te receber aqui. Eu já amei. Foi maravilhoso. O Felipinho está aí nos bastidores. Está, está com a Dona Maria, minha sogra. Muito bem. Olha, Vivi, a gente agradece por você ter participado. Eu que agradeço. Você ter aceitado esse convite. A gente está tirando as quintas-feiras para trazer pessoas que a gente ama muito, mas que não estão mais aqui com a gente, trabalhando no SBT, mas que tem o carinho de todos nós. E você sabe que você é uma dessas pessoas. O nosso coração também é seu. Obrigado. Ai, obrigada. A Vivi é uma pessoa maravilhosa. Seria, gente. Dá para perceber em casa. Ela passa isso. Ela passa isso. Vivi, um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã tem Mário Bros, fã de carqueirinha. Ai, meu Deus. O que será que vai acontecer? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri